Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, hoje vim trazer um Se Inspire na Make, um tutorial de maquiagem babadeiro, isso mesmo, que eu achei linda, que é da Dani, que eu amo, maquiadora, gente, muito top, que ela faz maquiagens babados, e eu amei a combinação de cores, enfim, então vim trazer essa maquiagem aqui pra vocês, vou deixar a foto. Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar muito em gostei, e se é nova, se inscrever aqui no canal, pra ficar ligadinha nos próximos vídeos, beleza? Belezinha, então era isso, chega de papo, e vamos lá se maquiar. Vou limpar o meu rosto aqui com um tônico, gente, esse aqui é o 10 em 1, que é uma água de limpeza, que é um tônico da Fund, ó. Então vou higienizar aqui com um agudãozinho, pra fazer a pele. Vou hidratar o meu rosto aqui com esse hidratante da Neutrodina, o Hidra Boost, e, ó, gente, vem espalhando com a mão, meu Deus, a mão mesmo, pra hidratar aqui toda a minha pele pra fazer a make. Vou vim com o sérum da Farsali pra ajudar a potencializar a hidratação aqui do meu rosto. Também espalho com a mão, porque a pele fica muito hidratada e fica linda, então a base não marca tanto, e eu potencializo aqui com o sérum a hidratação, além do hidratante, né? E eu vou vim com o BT Blur da Bruna Tavares, aplicando aqui na região do meu nariz, porque a gente tá marcando muitos produtos. Então eu aplico aqui pra deixar essa região mais lisinha, sabe? Vou vim com a espondinha e a base da Bruna Tavares na cor C20, ó, gente, e vou aplicar em todo o meu rosto aqui, dando batidinhas. Então vou usar essa base hoje, eu gosto bastante dessa, é a versão das bases que a Bruna lançou que eu mais gosto, ó. Ela fica viçosa, deixa a pele bem bonita, então vou usar ela nesse tutorial de Seals. E eu tô fazendo a preparação de pele, gente, normal mesmo, não tô me inspirando na pele da foto, vou me inspirar mais nos olhos, na make mesmo dos olhos. De corretivo eu vim com esse corretivo da Mais Veidosa, ó, eu quero testar ele, então. Vou usar ele hoje, aqui nas minhas olheiras, ele é um pouco mais amarelado. Aí eu venho dando batidinhas, ó, essa cor aqui é a MV40, por isso que é mais escura, Amanda. Mas vou aplicar aqui como corretivo para tampar as olheiras. Aí, ó, gostei. Aí eu dou aquela ensumadinha antes de aplicar, ó, e venho soltando o pó, esse pó da Playboy, na cor 1, e eu vou matificar todo o meu rosto, dando batidinhas, ó. Vou pegar um pincelzinho Dual Fiber, esse aqui é da Macrylan, e vou esfumar, ó, toda a pele, para tirar o excesso do pó e matificar tudo. De contorno eu vou vir com essa paletinha da Mari Maria, esse tom, ó, gente, e vou aplicar aqui, ó, embaixo da minha maçã do rosto, com o pincelzinho Dual Fiber. Esse pincelzinho é da Maylis, e, gente, é muito bom esse Dual Fiber, ele é menorzinho assim, ó, aí ele deixa o produto bem esfumadinho. De blush também vai ser o blush da paleta da Mari, ó, vou aplicar aqui na minha maçãzita do rosto. Acho que ele fica muito bonito. Hum, de iluminador eu vou misturar esses dois da Fund, e vou, gente, iluminar aqui a minha face toda. Iluminadora, gente, ama, ó. Com o pincelzinho mais fofinho eu venho esfumando. Uh, lé, lé. Passo um pouquinho no nariz, na boca e no queixo. Pele pronta, vamos para os olhos. Gente, aqui na foto da Dani, a sobrancelha é bem diferente, se a sobrancelha é pra cima, mais clara, que o tom do cabelo da modelo, né? Mas eu vou preencher normalmente. Por quê? Porque hoje eu quero fazer nesta pegada, eu não quero fazer igualzinha da foto, eu quero fazer o olho, que eu amei. Então a sobrancelha eu vou fazer como eu preencho sempre aqui com vocês, tá? Até no último vídeo eu achei maquiagem leve, eu fiz esse estilo de sobrancelha, e nos dicas e truques também tem dicas e truques de como deixar o pelinho assim bem claro com curtivo. Então, amigas, se não conferiram ainda os últimos vídeos aqui do canal, dá uma anedinha aí. Então, vou preencher minha sobrancelha aqui e já volto. Gente, eu tava gravando, gravei tudo, expliquei as minhas reações tentando fazer essa make, mas a câmera parou de gravar. Então, vou finalizar esse olho aqui e venho reproduzir esse lado aqui com vocês. Então, vamos lá fazer esse olho, né, amigas? Vou fazer da mesma forma que eu fiz a primeira vez. E explicar pra vocês tudo o que eu tinha feito. Então, eu comecei vindo com essa sombra aqui da paleta da Ruda, ó, que é esse laranjinha. Por quê? Na foto tem um fundo bem laranjinha e até essa paleta me lembrou bastante a make, ó. Por conta desses tons aqui lilás, esse rosadinho de fundo e esse laranjinho. Então, eu vou usar essa paleta aqui da Ruda, que é a Mercury Retrogate. Retrogate. Venho com essa sombra num pincelzinho assim mais redondinho, ó, e eu só deposito dando batidinhas em todo canto interno aqui, ó. Deixo ela bem pigmentada e trago ela pra cima aqui também. Agora, o que eu tinha feito no outro olho, o que eu tinha percebido na foto, que tem o fundo vindo assim pro côncavo mais claro. Então, eu vim com este tom aqui, ó, num pincel bem fofo, que ele é um tom de rosé mais clarinho. E eu esfumo ele sem muita pretensão, ó. Só pra vir com o produto aqui na minha parte fixa pra fazer o fundo pro roxo, sabe? Então, eu aplico ele assim, tipo, fazendo um fundinho mesmo, ó. Só esfumando. Trago um pouquinho mais pra fora, porque é um tom mais clarinho. Venho aqui também, ó, em cima do laranjinha pra fazer o degradê. E esse pincel bem fofo que eu tô usando pra fazer esse esfumado é da Ico 102. Pincelzinho 221 da Ico. Eu venho, ó, com esse tom da Ruda, que é um tom mais lilás, aplicando aqui no meu canto externo. E marcando o côncavo, ó, que é onde o pincel afunda com ele. Pra dar essa profundidade igual da tá da foto. Eu achei esse tom parecido, mas depois que eu sumei, porque eu já fiz esse lado, né? Eu vi que não ficou o mesmo tom de roxo. Então, eu vou mais marcar o côncavo e sumar aqui na parte fixa, pra ele fazer o degradê com o primeiro tom, porque fica mais fácil de sumar. E é isso aí. Vou vir com esse roxo bem roxão, ó, pra trazer mais tom e misturar os dois aqui e ficar mais parecido com a foto, que foi esse tom aqui que eu cheguei, ó. Mas só assim o esfumado opaco fica lindo, né? Eu amo essa combinação de roxo e laranjinha. Aí eu venho trazendo esse tom, ó, mais aqui na pálbora móvel, que é pra fazer o fundo pro glitter. E depois eu trago um pouquinho já esfumando pra parte fixa, ó. Vou pigmentando aos pouquinhos, ó, com batidinhas. Vou voltar com o laranjinha aqui, ó, só pra fazer o degradê melhor. Nessa parte interna e volto com o pincel sujo do rostinho. Porque, gente, regra de degradê. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora vamos para os glitters. Tem muito glitter essa maquiagem. E eu reparei que embaixo da sobrancelha é um glitter mais douradão. Então eu vou vir com esse aqui, que é da LM Store 02. E eu vou passar aqui embaixo da minha sobrancelha, ó. Com o dedinho mesmo. Eu não coloco fixador nem nada, porque já tem aqui o corretivo pra fixar. Então eu só solto. Volto com o pincelzinho sujo do lilás, ó, só pra dar uma esfumada aqui. Colinha da Ruby Rose agora, pra fixar o glitter na entradinha do olho, que também, gente, é um glitter mais douradinho, mas ao mesmo tempo ele tem o tom coralzinho, né. Dá uma esfumada aqui. Essa cola não foi a melhor opção, porque olha que ela fez com a minha sombra. Veio com o glitter SM37, aqui na entradinha do olho. No meio do olho é um glitter mais lilásinho. Então eu vou passar a cola aqui, ó. E aí eu vou vir com esse aqui, que é da Nath Capelo, que é o 135. Com o dedo mesmo, eu vou depositar aqui no meio, ó. Com batidinhas, a mão bem levinha. Veio com constelação Antares, da Make More. Solta um pouquinho, porque eu vi que tem um glitter mais cristalzinho junto com esse mais... Mais roxinho. Gente, que bagunçada. Ela não ficou tão bagunçada igual a minha. Ah, passada. Volto aqui, ó, com o pincel, pra dar uma esfumada em tudo. Aí temos um super delineado gatinho, depois de todos esses glitters finos aqui, que eu achei que ficou babado. Então eu vou fazer aqui um delineado, ó, bem puxadinho. Não é muito grosso, ele é mais pra fino, mas é bem alongado. Então bora lá delinear. Ah, o delineador que eu tô usando é o da Bruna Tavares, com o diluidor da Ana Paula Marçal. Delineado feito. Vou passar aqui máscara de cílios. Essa aqui é da Ruby Rose. Cílios que eu vou usar hoje. Esse cílios aqui, olha, ele começa menor, ele termina maior, mais dramático, pra dar esse volume aqui na make, né? Que é uma make mais elaborada e tudo mais. E a colinha que eu uso é da Pra Maquiar. Vamos esperar secar aqui. E vou colar. Embaixo do olho não dá pra ver na foto, mas um detalhe é o que eu vou usar. Vale que eu consigo ver esse brilho aqui embaixo do delineado. Então o que eu fiz? Eu pintei dentro da linha da água, e é o que eu vou fazer aqui com vocês, de delineador, tá? Já aproveito e dou uma emendadinha ali no gatinho. Vou vir com um pincelzinho assim e vou sumar um pouquinho aqui, tá? Antes de vir com a sombra. A sombra que eu vou usar vai ser esta aqui, ó, gente. Aí eu venho depositando ela em cima do preto. Bastante produto pra pigmentar bem. Aí eu volto com o glitter SM37. Pego um pouquinho no pincel chanfradinho. E eu vou colocar ele aqui, só soltar ele. Vou vir com o LM02 também. E vou soltar um pouquinho aqui em cima, ó, que ele é mais clarinho. Rímel pra finalizar. Gente, eu amo essa combinação, sério. Até o opaco roxo e laranjinha fica mara. Aí, gente, na boca, ó. Passei o BT Gloss Brissite. Porque eu tinha passado um outro e tirei aqui. Porque não ficou bem parecido com o da foto. Acho que esse ficou, né? Porque é mais gloss a foto. E esse aqui, ó. Vou soltar aqui meu cabelo e venho fazer uns carões. Pra gente ver como ficou aí. E dar meu feedback se eu achei que ficou parecido. A modelo tá com o cabelo assim, ó. Separadito. Porque a minha mão tá suja da maquiagem, né? E aí? Ficou parecido, amigas? Deixar a foto aí pra vocês. E meus carões. Comenta aí embaixo que eu quero saber. Eu acho que a minha ficou quase um smoke de glitter fino. E a da Dani tinha glitter mais central. Mas bem localizado. O ponto de luz, o laranja apareceu mais. O meu ficou uma coisa bem uau. Mas glitter, assim, invadiu todo o laranja. O laranja nem aparece. Mas também ficou uma maquiagem muito bonita. Eu amo me inspirar em make. Amo trazer esses vídeos pra vocês. Porque acredito que vocês também se inspiram. E tentam aí fazer em casa. Porque eu vejo vocês me marcando no Instagram. E eu amo. Então quem reproduzir, me marca lá que eu quero ver. Pode ser, gente? Eu sempre reajo aos stories de vocês e tudo mais. Não consigo repostar tudo. Mas eu tô sempre de olho em vocês. Então quem fizer aí me marca. Como eu falei que eu quero muito ver. E eu amei fazer essa maquiagem. A Dani é um amor. Conheci ela no workshop da Mi. Gente, a Dani é uma fofura. E eu não sabia que ela me acompanhava. Fiquei passada quando ela falou. Então é isso. Essa foi a maquiagem de hoje. Comenta aqui embaixo também. Que maquiador você quer ver eu reproduzindo uma make aí no Se Inspire na Make? Pode ser? Comenta aqui embaixo que eu vou olhar o Instagram do maquiador. Que vocês querem que eu traga a make. Então se vocês gostam desse quadro. Não se esqueçam de clicar muito gostei nesse vídeo. Compartilhar aí nos grupos do WhatsApp. E se ainda não conferiu os últimos vídeos do canal. Dá uma passadinha aí. Porque o YouTube vocês sabem que ele às vezes acaba me trolando. E não entrega pra vocês. Então quem quiser dar uma olhadinha nos últimos vídeos. Saiu muito vídeo aí. Porque vocês sabem que estamos em vida. Então até segunda-feira que a gente tem vídeo segunda. E é isso, minhas. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.